Olá, estrelinhas! O prato de hoje foi isso aqui. Foi macarrão, nugget e a batata frita, que eu já acabei. Sim, eu já acabei. E vocês viram o meu penteado, gente? O nosso recente abelhinho? Bota aqui nos comentários se vocês conhecem abelhinha. Vocês conhecem abelhinha, sim? Ou não? Pode botar no leite, depois eu vou ver. Gente, eu vou mostrar toda a minha noitinha. Gente, o meu zinho foi esse aqui. O meu zinho é muito basiquinho. Esse top de antes. A calma que vai ser isso aí, você vai comer aqui. E eu tô bebendo um recente. Eu vou querer acordar com isso aqui amanhã. Eu amo isso. Isso aqui é assim, ó. E esse calinho. Gente, tá dando pra perceber que eu já não tô conseguindo muito falar. Por causa que tá na gritaria que é onde eu tô. E tem uma família que tá aqui do nosso lado. A família, eu acho, que, gente, não param de gritar. Eles não param de gritar. Eles não param de gritar. Não podem falar alguma coisa. Porque eles... Gente, tem um período que eu escolhi que vocês não devem... Nem fazem ideia. Eu não sei nem como eles fizeram isso. Vou mostrar o sorvete que eu fiz na vida, na vida, porque eu tenho que gostar. Sorvete que eu fiz. Um pouco. Música Espera aí, vai querer... Aqui ó, calda. Morango, caramelo ou mel? Morango e caramelo. Qual? Morango e caramelo. Morango e caramelo. Morango... Cadê? Bota aqui ó. Mel ou caramelo? Tem. Oi? Caramelo. Caramelo. É preto. É preto, caramelo. Hum, vamos lá. É preto de uniforme. E olha que ele tá. Muito gostoso. Um montão de coisa lá. Você escolheu o sorvete de unicône de novo? Sim. É porque é muito gostoso. É muito gostoso, gente. E vocês... Bota aqui nos comentários. Se vocês já viram o sorvete de unicône. Gente... Eu só vi nesse hotel. Muitas outras coisas. Ó, porque eu nem lembro. Esse aqui tá cor de... Elefante, não tá, mano? Cor de elefante. Tá cor de elefante? Cor de elefante. Cor de elefante. Cor de elefante. Cor de elefante. Mas já é fácil do sorvete, ó. Tá com o sorvete. E quem tá tendo minha produtora agora? Aquela que eu falei, né, gente? Ela que me ajuda em todos os vídeos. Tem gente lá. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? O quê? Mexendo no celular. Ô, gente. Eu vou colocar um papo pra vocês. A gente chegou aqui. E as nossas malas não estavam chegando. Quando elas chegaram, eu falei assim. Ué, cadê? Minha mochila. Se faquear, gente. Vocês não sabem da biota. Eu deixei lá no carro. Foi o resto da biota. Eu deixei lá no carro. Esqueci o vídeo, né? Eu deixei lá no carro. Eu deixei lá no carro. Eu deixei lá no carro. E agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora lá, gente. Vamos dar uma passeada. Vem comigo. Esse vai ser... Esse... Esse... Esse vídeo... É a noite inteira comigo. Simplesmente, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. A noite inteira. Vamos esperar. Ô, gente. Tinha um velhém aí. Eu tive que parar. Tentando no meio. Então... Ah! É da Páscoa! Eu vou ali. É da Páscoa! right? Eu vou! Eu vou lá! Eu vou lá! A parte da páscoa da páscoa da páscoa... É. Tentiando no ônibus, Deus te digo antes! E eu te acasalou, hein? Não, não, não... Eu quero dar gosto de ver você! Hum. Humu da hotel記细a! Hum! 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 Essa foi a sua noite